Destaque da música independente brasileira, com 40 mil cópias vendidas, o grupo Delicatessen Jazz de Porto Alegre esteve em passo fundo. A jornalista Afani Baruffi conversou com a cantora do grupo e conta pra gente um pouquinho da trajetória deles. O acorde está no ar e hoje você vai conhecer um grupo que nasceu em Porto Alegre e já conta com um trabalho reconhecido no Brasil e também no exterior. Delicatessen Jazz nasceu em 2006 e atualmente eles estão preparando o primeiro CD que reúne aí três discos de trabalho, que conta também com uma pitada de música brasileira. Ao todo já são 40 mil cópias vendidas. Bem, agora eu vou conversar com a Ana Krieger, que é a cantora do Delicatessen Jazz. Ana, antes de a gente bater um papo, eu queria que você me ajudasse a apresentar os demais integrantes. Bom, eu, Ana Krieger, tenho o Nico Bueno no baixo e o Mano Gomes na bateria. Como que esse projeto surgiu? A partir da ideia de um amante da música, chamado Beto Kalaji, de produzir um disco que juntasse o Jazz e a Bossa Nova. Qual é o desafio de fazer esse trabalho? Olha, o desafio é o mesmo, acho que de sempre, de qualquer show, né? A gente sempre entra no palco com aquela expectativa de ser recebido, obviamente, de ter o carinho do público, de ter o retorno do público. Então, o desafio, além de ser o mesmo de sempre, é de tocar para uma plateia que não está muito acostumada a ouvir Jazz. Não só de incentivar a música brasileira, mas de fazer um trabalho de qualidade. Esse é o grande desafio, de tocar música boa. Ana, vocês têm um projeto aí que percorre não somente o Brasil, mas também o exterior. Como é o reconhecimento do trabalho de vocês? Tanto no Brasil quanto no exterior, sempre foi, desde o começo, assim, que a gente não tinha muita expectativa do que ia acontecer, foi uma surpresa. E a gente sempre tem tido um retorno importante, interessante e legal do público, assim. Vocês são um grupo premiado também. Sim, esse retorno também foi importante na nossa carreira. Qual é a agenda de vocês agora? A nossa agenda é continuar esse circuito das 12 cidades e agora, fim do ano, novembro, dezembro, sempre tem bastante show, eventos. Agora estamos indo para Salvador também. E para quem quiser acompanhar, então, o Delicatece em Jazz, redes sociais, algum site? Nós temos o Facebook, Delicatece em Jazz. Tem o site, que é delicatesemjazz.com.br. Ana, muito obrigada, Nico, muito obrigada, Manu, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, imagina só. Bem, o acorde volta na próxima semana com mais arte e cultura para você que nos assiste. Até mais. Tchau, 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 tchau.